Estamos de volta em definitivo com o nosso Ai Amigos Esportes e para abrir o programa de hoje, quinta-feira, 22 de novembro de 2018, vamos ver a resenha até aqui, a classificação geral e os próximos jogos de hoje pela 36ª rodada do Brasileirão da Série A. Futebol masculino, Brasileirão da Série A. A 36ª rodada termina hoje, quinta-feira, 22 de novembro, atenção São Paulino, às 8 horas da noite, horário de verão, no Rio de Janeiro, no estádio de São Januário, na Colina, em duelo de interesses opostos, o 15º colocado e ainda ameaçado de rebaixamento Vasco da Gama, encara o 5º colocado São Paulo, que pode ultrapassar o Grêmio e entrar no G4, que garante a última vaga na fase de grupos da próxima Libertadores. Já às 9 horas da noite, horário de verão, as últimas três partidas, em Fortaleza, na Arena do Castelão, para fugir do risco de rebaixamento, o 14º colocado Ceará, enfrenta o Lanterna e já rebaixado Paranaclube. Já em Chapecó, na Arena Condá, em duelo direto para escapar do rebaixamento, a 18ª colocada Chapecoense encara o 16º colocado Esporte Recife. E em Salvador, na Arena da Fonte Nova, em duelo de interesses opostos, para garantir uma vaga na próxima Copa Sul-Americana, o 11º colocado Bahia enfrenta o 13º colocado Fluminense, que está com um olho na Copa Sul-Americana e o outro no risco de rebaixamento. Classificação do Brasileirão da Série A A classificação momentânea do Brasileirão da Série A, o líder é o Palmeiras, 74 pontos, em 2º lugar, ainda com chances de título, o Flamengo, com 69, em 3º lugar, o Internacional, com 65, em 4º estão empatados Grêmio e São Paulo, com 62, em 6º o Atlético Mineiro, com 56, fechando o G6, 7º é o Atlético Paranaense, com 53, o 8º é o Cruzeiro, com 52, 9º é o Botafogo, com 48, 10º o Santos, com 47 pontos, virando a página, 11º é o Bahia, com 44, 12º o Corinthians, com 43, 13º o Fluminense, com 42, 14º estão juntos Ceará e Vasco da Gama, com 39, 16º é o Esporte, com 38, já na zona de rebaixamento, 17º estão juntos América Mineiro e Chapecoense, com 37, 19º é o Vitória, com 36, e já rebaixado em 20º, o Paranaclube, com 22 pontos. Resultados do Brasileirão da Série A A 36ª rodada começou ontem, quarta-feira à noite, com 6 partidas. O palmeirense colocou uma mão na taça e está rindo à toa. Na capital paulista, na arena do Allianz Parque, o líder Palmeiras ficou a 2 pontos o título e goleou o América Mineiro. O Verdão só abriu a porteira aos 13 minutos do segundo tempo, com sorte de campeão. Lucas Lima cruzou, Messias cortou e a bola bateu no zagueiro Luan e só parou no fundo das sedes. O Palmeiras foi para cima e ampliou aos 30 minutos em jogada trabalhada pelo carinha do jogo, o atacante Dudu, que rolou no capricho para o atacante William Bigode, que finalizou no contrapé do goleiro. O Verdão atropelou a partir dos 32 minutos da segunda etapa, com golaço do carinha do jogo, Dudu, que dominou e foi muito feliz, acertou um lindo chute de fora da área no ângulo de João Ricardo. E o Palmeiras goleou aos 36 minutos da etapa final e ficou com uma mão na taça. Mike cruzou na medida para o atacante Davidson marcar de cabeça para a euforia dos palmeirenses, que acompanham o A e Amigos Esportes. Resultados do Brasileirão da Série A O palmeirense só não gritou é campeão, porque no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, o vice-líder Flamengo venceu com autoridade por 2x0 o quarto colocado do Grêmio, que pode ser ultrapassado hoje pelo São Paulo. O Mengão só abriu o placar aos 2 minutos da segunda etapa em cobrança de escanteio. Everton Ribeiro levantou a bola na área, Hever resvalou e na sobra o atacante Uribe estufou as redes. E o Flamengo segue vivo na luta pelo título brasileiro e ampliou os 44 minutos da etapa final. Berrio puxou contra-ataque mortal da intermediária e cruzou. A bola desviou na zaga e o meia Diego acertou um belo voleio no gol, para a alegria dos São Paulinos e a tristeza dos palmeirenses, que acompanham o A e Amigos Esportes. Resultados do Brasileirão da Série A Já em Porto Alegre, na Arena do Beira Rio, o Internacional caiu em casa e está fora da briga pelo título na derrota por 2x1 para o Atlético Mineiro, que saiu na frente em contra-ataque mortal aos 42 minutos da etapa inicial, que terminou com um belo gol do meia Casares. Precisando da vitória para continuar no páreo, o Internacional conseguiu um pênalti a seu favor aos 35 minutos da segunda etapa, quando Maidana empurrou Leandro Damião dentro da área. Dois minutos depois, o meia D'Alessandro cobrou no canto oposto do goleiro e deixou tudo igual no Beira Rio. E o Galo Mineiro garantiu a vitória importante para assegurar a vaga na fase preliminar na próxima Libertadores, aos 47 minutos da etapa final, em outro contra-ataque mortal. Casares cruzou na medida para o meia David Terence, que desviou para o gol, para a alegria dos palmeirenses e a tristeza dos Santistas, que acompanham o A e Amigos Esportes. Resultados do Brasileirão da Série A Chora, corinthiano! Em Curitiba, na Arena da Baixada, com gol de cabeça do zagueiro Léo Pereira, o sétimo colocado Atlético Paranaense, segue na briga por uma vaga na fase preliminar na próxima Libertadores e venceu em casa o Corinthians, que conta os dias para acabar a temporada, para a tristeza dos corinthianos, que já pede o retorno de Fábio Carilli ao presidente André Sanches e acompanha o A e Amigos Esportes. Resultados do Brasileirão da Série A Chora Santista Em Santos, no Estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro, o empate com um gol para cada lado encerrou o sonho da Libertadores para o Santos e também para o Botafogo. O Peixe abriu o placar aos 35 minutos da primeira etapa, com o atacante Rodrigo, que chutou duas vezes no gol para vencer Gatito Fernandes. E o Fogão arrancou o empate aos 14 minutos da segunda etapa. Valencia levantou a bola na área e, após dividida no alto, a bola sobrou nos pés de quem sabe e o atacante Brenner estufou as redes para a tristeza dos Santistas, que acompanham o A e Amigos Esportes. Resultados do Brasileirão da Série A E em Belo Horizonte, na Arena do Mineirão, já garantido na próxima Libertadores, o oitavo colocado Cruzeiro cumpriu tabela e atropelou em casa por 3 a 0, décimo nono colocado Vitória, com gol contra do zagueiro Ardelan e dois gols do artilheiro Fred. Brasileirão da Série A Mais em aiamigos.com.br